Muito obrigada Sr. Presidente e Sra. Borrell. Chegou hoje a Portugal Svetlana Tsika-Noskaya, líder da oposição russa e nós temos acompanhado de perto com preocupação crescente os acontecimentos na Bielorússia após as eleições de agosto de 2020, cujos resultados não reconhecemos. Acreditamos que o povo da Bielorússia tem o direito de terminar o seu futuro e, portanto, apoiamos o direito do povo da Bielorússia de participar em eleições livres e justas. A Bielorússia deve garantir, como em qualquer outro país, que os seus processos políticos sejam pacíficos para que a vontade das pessoas seja respeitada, bem como os direitos cívicos e políticos. Milhares de bielorussos têm saído às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko, manifestações que têm sido reprimidas com violência pelas forças de segurança da Bielorússia e é importante reforçarmos a ação europeia. E pergunto o que pode a União Europeia fazer mais, por um lado, para apoiar o povo da Bielorússia face aos abusos dos direitos humanos e, por outro, para promover a construção de uma verdadeira democracia neste país. Muito obrigada.